Beleza, pessoal. Vamos começar, então, aqui os nossos exercícios que ficaram da aula passada. A gente vai corrigir eles. Primeiro, vou lembrar para vocês aqui a fórmula que a gente viu na aula passada. É uma fórmula que a gente não tinha visto ainda. No sexto ano e no sétimo ano, a gente já tinha visto outras seis fórmulas, que eram as fórmulas que estavam aqui nesse quadrinho aqui. A área do quadrado, a área do retângulo, a área do paralelogramo, a área do triângulo, a área do losango, a área do trapézio. E cada um aqui tem uma cara, mas elas são meio que em dois grupos, como eu já tinha comentado. Olha, tem o pessoal aqui, que é só base vezes altura, né? Que é praticamente a mesma fórmula em todos os três ali, que vai ser o quadrado. O retângulo e o nosso paralelogramo são praticamente a mesma fórmula. Aqui só trocou o A pelo H, mas é a mesma ideia. E tem o pessoal aqui que é dividido por dois, que é como se essa figura fosse cortada ao meio. Por isso que eu tenho que dividir por dois na hora de contar. O triângulo é como se fosse um paralelogramo cortado em dois, ou um retângulo cortado em dois, ou um quadrado cortado em dois. Então é a mesma fórmula aqui que foi dividida por dois. Já o losango é praticamente um retângulo que foi tirado essas beirinhas aqui do lado, tá vendo? Por isso que o D vezes o A é praticamente a mesma coisa aqui do que o A vezes o B, só que foi dividido por dois porque tirou essas beiradinhas. Já o trapézio é o único que é um pouquinho diferente porque a gente tem que tirar a média do de cima e do de baixo. É como se eu cortasse esse pedacinho aqui e encaixasse aqui em cima, cortasse esse pedacinho aqui na metade e encaixasse aqui em cima, e transformasse em um retângulo para depois a gente calcular a área. Então todas essas três figuras aqui que são divididas por dois, na verdade, elas queriam estar do outro lado, por isso que a gente vai ter que multiplicar por dois para elas estarem com a mesma quantidade. Então é um jeito que eu tenho de gravar essas seis fórmulas aqui, que são praticamente a mesma em todos, né? Só que tem que fazer os acertos para conseguir chegar até a mesma fórmula, né? Então tá, todas essas aqui têm praticamente o mesmo princípio, diferente da fórmula que apareceu ali para a gente do círculo, que é essa daqui, ó. A área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado, tá? E isso é uma coisa que a gente ainda não tinha visto, e na aula passada ali eu fiz alguns exemplos, peguei, e é bem simples, tá? É só pegar aqui o número do raio, elevar ao quadrado e multiplicar por π. Então vai ser tipo 64π, ou então a outro exemplo que eu dei aqui, ó, que tinha 5π, então faria 5 ao quadrado, que daria 25, e seria 25π, e aí pronto, a gente consegue chegar no resultado. Quando, por acaso, aparece da gente ter que fazer uma substituição aqui do π por algum valor aproximado, 3, 3,1, 3,14, aí sim a gente some com esse π, mas senão a gente pode deixar, aqui já chegou no resultado, tá vendo? 25π é o resultado da área dessa circunferência aqui, que tem o raio 5, tá? Aliás, o círculo, né? Porque a circunferência é só a bordinha. Então pronto. Aí a partir disso a gente ia fazer os cálculos ali relacionados a esses exercícios aqui, que aparecem na próxima página. Aqui, ó. Então vamos lá, 26. Usando os círculos e as medidas de área, verifique se para um círculo de raio de medida correspondente a 3 unidades, a medida de área é aproximadamente, fica 3 ao quadrado vezes o 3,1 unidades de área, tá? Então aqui ele dá o valor numérico, aí a gente sai literalmente contando e somando aqui, chega nos resultados e faz uma aproximação. Esse exercício é um exercício bem bobo, tá, pessoal? Tipo, é um exercício que eu não faria de jeito nenhum com vocês, tá? Porque é ficar somando aqui um monte de coisa. Tem 16 pedacinhos aqui com 1, aí depois vai ter mais 8 pedacinhos aqui com 0,9, que vai ficar 7,2, aí depois tem mais 8 pedacinhos aqui com 0,5 e somados vão dar 4, aí depois tem mais esses 4 pedacinhos aqui que são 0,1 e pronto. Aí a gente soma tudo e tem um resultado ali. É bem bobo, tá? Aí voltamos ao Show de Rock, que era o problema que a gente tinha inicial. Esse aqui é um problema interessante porque é mais realístico, ó. Vou pegar o problema aqui do Show de Rock, tá? Os organizadores do Show de Rock fizeram uma estimativa que cabem 6.300 pessoas em uma praça retangular com os lados de medida de comprimento 30 por 42, considerando 5 pessoas por metro quadrado. Então, essa aqui é uma situação mais ideal, que realmente acontece. Dificilmente vai ter um ambiente que vai ser circular, assim como na parte de baixo aqui, tá? Então, isso aqui é mais realístico. Imagine o Show fosse acontecer se fosse uma outra praça cuja forma tem um raio de medida de comprimento de 20 metros. Como os organizadores fariam para saber quantas pessoas cabem nessa praça? Então, a gente tem que fazer a área dessa praça aqui e depois usar a mesma medida de 5 pessoas por metro quadrado, tá? Então, é isso que a gente vai fazer nesse programa. Eu vou pegar o 20 metros ali, substituindo o nosso raio aqui, e depois eu vou usar o π para calcular a aproximação disso um pouco melhor, né? Para não deixar o π aparecendo ali e depois eu faço essa multiplicação por 5. Então, vou fazer passo a passo aqui, ó. Vou desenhar a praça só para vocês lembrarem do problema. A gente tem aqui a praça circular, aí aqui ele tem o raio de 20 metros. Para calcular a área disso, eu vou fazer o quê? É 20 ao quadrado vezes π. Então, aqui vai ficar 400 vezes... Ele pediu para usar uma aproximação ali de 3,14. Quer ver isso que ele pediu? Use o π como 3,14. Beleza, então vamos usar essa aproximação. Vou fazer o cálculo aqui, ó. 400 vezes 3,14. Deu 1.256. Beleza, então isso daqui daria 1.256 metros quadrados. E aí eu tenho que pegar e fazer o último cálculo ali, ó. Que ele cabe em 5 pessoas por metro quadrado. Se eu tenho 1.256 metros quadrados, é só pegar isso daqui e multiplicar por 5. Então, vou fazer aqui, ó. 1.256 vezes 5. Aí dá 3. Aqui subiu 3. Aí aqui 25 mais 3. Dá 28. Subiu 2. Aqui dá 12. Subiu 1. Aí aqui ficou 9. Então, dá... O número de pessoas aqui. Eu vou colocar o número de pessoas. Vai ser 9.280 pessoas. Aproximadamente, tá? Isso é uma estimativa, não é um número exato. Pode ser que cabe um pouquinho mais. Pode ser que cabe um pouquinho menos. Mas essa aqui é uma estimativa de um lugar bem cheio. 5 pessoas por metro quadrado é um lugar relativamente apertado, tá? Beleza. Fizemos, então, o exercício 27. Vamos para o 28 aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para ficar mais visível para a gente. Ó. Calcule a medida da área aproximada de cada figura usando o π como 3,14. Aqui é semicírculo com 7 centímetros de medida de comprimento de raio. Então, vamos lá. Vou desenhar isso aqui no próximo quadrinho. A gente tem lá um círculo que foi cortado na metade. Então, vou apagar a parte de baixo. Aqui. Aí ele fala o seguinte, olha. Aqui a gente tem um raio de 7 centímetros. Como é que eu calculo a área dessa meia-luazinha aqui, tá? O que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu vou calcular a área da circunferência inteira, do círculo inteiro, e vou dividir por 2. Então, não tem uma fórmula para isso, mas eu sei que no final eu vou ter que dividir por 2. Então, eu vou fazer lá, ó. 7 ao quadrado vezes o 3,14. Porque ele está falando já que o π ali é para usar como 3,14. Ó, 3,14. Fechou. Então, vai ficar 49 vezes isso dividido por 2. Vamos lá no nosso calculador aqui. 49 vezes 3,14. Vou colocar o calculador aqui e agora divide por 2. Pum. 76,93. Então, aqui, ó. A área aproximada ali da nossa meia-luazinha vai ser 76,93. 76,93. Aqui, esses exercícios, a maioria deles é para quando tem essa aproximação aqui, a gente faz com o calculador, tá, pessoal? Porque é muito número quebrado aqui e realmente a gente não fica fazendo essas cálculos aqui sem a calculadora, tá? Então, vocês estão lá na frente do computador, estão lá na frente do celular, é só abrir aqui o Google e digitar os comandinhos ou fazer na calculadora mesmo e está tudo certo. Vamos para a próxima aqui. O principal objetivo é vocês entenderem o que tem para fazer. Quarto de círculo com 9 DM de medida de comprimento de raio. Então, aqui, ó, o DM é a nossa unidade, vai ser decímetro, tá? A gente nem quase usa essa unidade, tá? É uma coisa bem boquinha. Aqui seria 90 centímetros, na verdade, né? Então, ele só simplificou colocando o DM. Mas não importa muito a unidade aqui para a gente, a gente tem que colocar no final também. E está falando aqui que é um quarto da circunferência. Então, o que eu tenho que fazer? É como se eu tivesse lá uma pizza que foi cortada em quatro pedaços e eu quero calcular a área disso ali. Então, a área daquele pedacinho ali vai ser alguma coisa dividida por 4, que vai ser a área do círculo dividido por 4. O nosso raio aqui é 9, então vai ser 9 ao quadrado, 9 ao quadrado, vezes o 3,14. Vamos para a calculadora aqui. A gente tem 9 vezes o 9, vezes 3,14. Pum! Divide por 4. 63,585. Pronto! 63,585. Pronto! Chegamos ali no resultado desse pedaço aqui. Ah, faltou a unidade ainda, né? Decímetros quadrados. Pronto! Chegamos no resultado agora. Vamos para a próxima. A próxima, a gente tem que fazer aquela ideia de separar as figurinhas em dois pedaços aqui. Eu vou chamar uma figura 1 e uma figura 2, aí eu calculo aqui esse quarto de circunferência e calculo esse trapézio aqui. Então, eu vou desenhar a figura ali aproximada, tá? Não tem... Eu vou fazer exatamente igual, mas eu vou fazer aqui uma aproximação só para a gente ter uma noção do que é a figura. Aqui... Assim... Aí ele faz assim... E aqui tá bom. Tá, mais ou menos o que a gente precisava ali. Vou colocar só os tamanhos ali, ó. 10, 5, 5 e 5. Então, aqui é 10 metros, aqui 5 metros, aqui também é 5 metros e aqui também é 5 metros. Ok. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular as figuras de forma separada. Então, eu vou chamar essa figura aqui de 1 e essa figura aqui de 2. Para simplificar a nossa escrita aqui, tá? Então, olha, a área da 1 vai ser um trapézio. Se a gente ver bem, isso aqui é um trapézio em que a gente tem a altura 5, a base menor como 5 e a base maior como 10. Então, eu vou fazer o cálculo do trapézio. Então, vai ser 10 mais o 5, que é o bzinho mais o bzão, vezes a altura, dividido por 2. Isso é a fórmula que a gente tinha lá desde o sexto ano. Então, vai ficar 15 vezes o 5 dá 75. Então, ficou 75 sobre 2 e isso vai dar 37,5. Ok. Então, ficou a área da 1, 37,5 metros quadrados. Agora, vamos calcular a área da 2 aqui. A área da 2 vai ser 1 quarto de uma circunferência e a gente tem o raio 5. Então, vamos calcular aqui. A gente tem lá a área da 2. vai ser 5 ao quadrado, vezes o 3,14, que é o nosso π ali. Isso dividido por 4, porque, como eu falei ali, aquilo ali é 1 quarto da circunferência. Vou usar a nossa calculadora aqui de novo. 25 vezes o 3,4. 25 vezes o 3,14. Igual, dividido por 4. Vai dar 19,625. Então, vai ficar ali. 19,62... Eu ia botar mais uma vírgula aqui. 6,2,5 metros quadrados. O que eu tenho que fazer agora no final? Olha, calculei a área do 1, calculei a área do 2. Eu vou somar esses dois aqui. Então, vou fazer ali. A área total. A área total vai ser a área do 1, mais a área do 2. E pega os números ali e soma. Então, vai ficar 37,5 mais o 19,625. Aqui ainda está mais 37,5. Pum. 57,125. Pronto. 57,125 metros quadrados. Chegamos no resultado ali da C. Vamos para a próxima aqui. O que acontece? Na 29, a ideia é de calcular as aproximações aqui de quem é maior, quanto é a área. É um exercício meio bobo. Ele não tem muitos números ali. É mais uma ideia para calcular as aproximações aqui com isso aqui. Isso aqui deixa de lado que ele é meio bobinho para fazer. Vamos fazer aqui o 30, que ele é mais interessante. Olha só. A parte pintada de verde nessa figura é conhecida como coroa circular. Por que a coroa circular? Porque ele é só um pedaço, só essa parte aqui de fora. O centro, a parte interna aqui vai ser oca. Então, só a parte em verde que a gente vai calcular a área. Vamos imaginar o seguinte. Como é que eu vou calcular a área de um negócio como esse, que não tem tudo? A ideia é que a gente calcule duas áreas aqui. A área da figura que tem como raio A, que é esse pedacinho que não tem. Calcula o B inteiro, como se ele tivesse preenchido o total. E aí eu faço o seguinte. Eu vou fazer a área do B menos a área do A. Porque aí eu vou tirar aquele pedaço ali de dentro. Então, a gente faz muito esse tipo de coisa. A gente, às vezes, tem uma figura que tem um pedaço faltando ali. A gente calcula como se tivesse. E saca no final aquele pedaço ali que estava sendo preenchido de forma fantasma. De forma que a gente colocou ali só para calcular. E depois a gente tira para chegar na área verdadeira que a gente quer calcular. Então, isso é bem comum da gente fazer quando vai trabalhar com área. Eu calculo tudo e depois eu vou lá e tiro aquele pedaço que não está na figura. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Usando essa ideia que a gente tem. Está falando que o raio da figura, aliás, do nosso círculo aqui que tem o A como raio é 3 e o outro tem o 6. Então, eu vou calcular 3 ao quadrado vezes o 3,14. Aí depois eu vou fazer 6 ao quadrado vezes o 3,14. E depois eu vou fazer o primeiro menos o segundo. Então, eu vou fazer isso no desenhozinho aqui. A gente tem essa figura aqui. Está mais ou menos ok. Aí a gente tem aqui. Eu vou fazer dois diferentes cores aqui. A gente tem o primeiro raio aqui. que vai ser 3 centímetros. E tem o segundo raio aqui que vou fazer na outra direção para ficar mais fácil de a gente visualizar. Aqui vai ser 6 centímetros. Pronto. Então, é como se fosse um reloginho ali. Está vendo? Tem um ponteiro menor e um ponteiro maior. Então, eu vou tirar essa parte de dentro. Eu vou calcular os dois círculos ali. Depois eu vou calcular. Vou tirar um do outro. Então, vamos calcular primeiro aqui o verdinho. Então, a área do verde vai ser o quê? 3 ao quadrado vezes 3,14. Vamos lá. 9 vezes 3,14. Isso dá 28,26. Então, 28,26. Vou fazer a área agora do maior aqui. Vai ser 6 ao quadrado vezes 3,14. E faltou uma vírgula na parte de cima também. E isso vai ser... Ah, é o dobro? Vai ser o dobro? Não, mas a gente fez ao quadrado. Então, vai ser 36 vezes 3,14. Isso dá 113,4. Então, 113. Ou, já... 1,04. E aí, a gente faz a subtração desses dois aqui. A gente consegue chegar na área só dessa borda aqui, desse círculo. Vai parecer que é... Nossa, mas é tão grande assim a diferença? É porque a parte de dentro ocupa muito menos área do que a parte aqui externa. Então, vai ser 3,14 menos o 28,26. Então, menos 28,26. Opa! Volta aqui. 28,26. Vai dar 84,78. Então, vou fazer aqui. A área total vai ser a área vermelha menos a área verde. menos a área verde aqui. E isso vai dar ali o nosso número que foi o 84,78. 84,78. É centímetros? É centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Pronto. Tá vendo? A gente tirou uma da outra ali e conseguiu chegar nesse resultado. Ah, que besteirinha. Aqui mais besteirinha. Aqui mais besteirinha. Beleza. Aqui meio que essa parte ali e os outros exercícios são meio bobos para a gente ficar corrigindo ali porque são exercícios muito descritivos, tá? O que que acontece? Essa próxima página aqui, ó, ele vai misturar um pouco do conhecimento que a gente vinha lá desde o sexto ano, quando a gente trabalhava com sólidos geométricos, tá? Então, ele vai começar a ideia de desmontar figuras para calcular qual que é a nossa área lateral e a área total de superfícies. Como assim a área lateral e a área total? A área lateral vai ser sem as tampas, no caso, a parte de cima e a parte de baixo. Então, vai ser a ideia de toda figura, todo o material que eu vou precisar para construir, só que sem a parte de cima e a parte de baixo e a área total vai ser incluindo as nossas bases, tá? Então, aqui no caso, vai incluir a tampa de cima e a tampa de baixo também. Então, lateral é só o lado e total vai ser com a parte de cima e a parte de baixo também. Ah, mas e se eu virar a lata? Aí vai mudar isso? Bem, a gente vai tomar a ideia de que a base sempre vai ser esses lados que ficam mais fáceis de ser apoiados, inclusive em outras figuras. Por exemplo, no prisma também vai ser a mesma ideia, apesar de que o prisma fica mais fácil deitado, né? Então, beleza. A partir disso daqui, vocês vão calcular esses exercícios aqui que aparecem nessa página aqui, 190, tá? Então, a gente vai começar a fazer antes do intervalo e depois, quando a gente voltar do intervalo, vai continuar fazendo essa página 190. Então, vou escrever aqui no chat para vocês, ó. Página 190. É continuação do mesmo tipo de exercício que a gente estava fazendo, tá? Página 190. Página 190. Eu vou aqui mutar o meu microfone para não atrapalhar vocês, mas vocês vão trabalhando aqui e perguntando assim que forem surgindo dificuldades, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. E aí 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 conseguirá é fácil, é difícil calcular as áreas ali calcula uma, depois vai somando somando, vai sabendo quanto que gasta, quanto que não gasta como é que é? Tá saindo quem já terminou o 34? Ninguém? Daqui a pouquinho eu vou perguntar, tá? Daqui a pouquinho eu vou perguntar pro pessoal o que que já fez, o que que não fez ali, a gente vai desenvolvendo junto as coisas, tá? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto